E aí galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart Galera, no vídeo de hoje aqui, como vocês podem ver aqui, nova atualizaçãozinha do Free Fire Veio aí alguns personagens, vamos ver como é que tá fluido aqui no nosso Redmi Note 8 Vamos ver se já veio o Contra Squad ranqueada, como alguns estavam falando aí Vamos embora lá, veja essa atualização, se já veio algumas coisas, beleza tropa? Bora aqui, eu acho que a gente já tem um novo personagem, já vamos estar equipando ele aqui Tá, a gente tá jogando com ele, ele aqui, vamos ver aqui, é esse aqui Aí sim, bora lá, vamos testar ele aqui, vou equipar aqui o novo personagem E a gente vai ver aí se tá tudo ok, se tá tudo massa, se tá bem Então bora lá, galerinha já deixa o seu like, inscreva-se no canal também Pra você não perder nenhum vídeo, então junto é nóis, bora aqui ver como é que tá esse personagem E essa atualização nova aí Galera em jato, vamos testar aqui o Contra Squad aqui, ó, já tamo aqui com a nova skin do... Você pode tá pegando aí, então bora aqui, eu tô com meus irmãos Tyrion e o Tetech Eu vou deixar o canal do Tetech aí na descrição do vídeo, galera, ele fala sobre o Redmi Note 7 Pra quem tem saudade aí do Redmi Note 7, mano, passa lá no canal dele, que tá top, beleza? Então tropa, bora lá, vamos aqui, vamos testar aqui o Contra Squad Amanhã dia 9 já vai sair a atualização aí, ranqueada Squad Então vai ficar top também Saiu também a nova arma aqui e também tem granada de fumaça, então bora lá Vamos fazer o teste aqui, mano, ó, já tem aqui a nova arma aqui Deixa eu ver aqui o nome dela aqui, ó Submetralhadora Thompson AN-94, mano Ah não, é só submetralhadora Thompson, então o cara é top essa arma aqui, véi Aí sim, hein Pingzão daquele jeito, do jeito que eu gosto de jogar 9-9 Então bora aqui, bora, meu parceiro Olha aí o pingzão, galera, ó Ping melhor do que esse aqui, não tem pra jogar de 300, 400 Esse aqui que é o bom Pra jogar o Free Fire Deixa eu tentar subir o capa de longe, meu parceiro Eita, os caras já amassaram, mano Tava falando do jogo, não deixaram nem uma killzinha pra mim Vou dar a cara aqui pra esse cara aqui Ah não, véi Olha aí o Alok, galera, ó O Alok também atualizou Tá massa aqui Tá dentro do partinho lá Tá no skipinho Aí sim, tropa O capa tá afiado, hein Olha aí, galerinha Vamos pegar aqui a nova arma Submetralhadora Thompson Vamos embora que já peguei ela aqui Vamos aqui Ó, a granada de farmácia é 300 pila Então eu vou comprar ela não Mas ela só pode comprar um Então, assim, tá Ela é boa Ela fica o jogo quase Tem pão aí Rolando aí Então ela é boa também Vamos embora lá Já vamos testar essa submetralhadora aqui, mano Vamos aqui Espero que esteja dando pra vocês ver bem, mano Tô quase um Vamos tentar vir aqui por cima Pra ver aqui como Como é que a gente consegue já subir aqui Vamos ver se ela é boa de longe, mano Boa de porta-genela Deixa eu ver aqui Ela é tipo uma arma de rush Tipo não, mano Ela é uma arma de rush Porque ela não tem mira Ela é tipo na mira branca mesmo Então bora aqui, mano Vamos aqui Ó, o cara passando aqui pela direita Por isso que eu não tô vendo ele, ó Mano, joga o gel aqui Ih, já tem dois caras aqui, velho Já tem dois caras aqui Vou tentar pegar Esse aí já foi finalizado Falta o outro aqui, mano Tem mais um aqui, tropa Tem mais um aqui Olha só que aqui Bora que bora E galerinha, já deixa aí o seu like Inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Dexcel Smart Beleza, tropa? Então tamo junto, é nóis Bora aqui Bora pro videão aí Vamos ver como é que tá esse videozão Insano pra vocês, tropa Porque tamo junto, é nóis, hein Mano, tô finalizando quase ninguém aqui, velho Mais conversando aqui Vendo a atualização do jogo Vou pegar aqui Vou pegar aqui e ver se o capa tá afiado Vamos 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 ver se ele não tem um foco Mano, que caralho Sobe uns capinhas filé, hein Sobe uns capinhas bacana, filho Ó, tem um ali atrás Um aqui Arrinha Eita, aqui o capa tá afiado, hein, tropa Essa arminha aqui é muito Essa nova arma é muito apelona, mano É muito apelona mesmo Então bora aqui Vou pegar agora a granadona de fumaça Vou deixar ela lá O jogo todinho Vamos pegar aqui um kit E bora aqui Bora que bora Vamos lá, vamos lá Já estamos testando aqui essa nova atualização E galera, eu vou trazer também Se não ficar muito grande aqui o vídeo Um vídeo gravando aqui a tela dele, tá galera Trazer um vídeozinho gravando a tela Pra ficar você galera ver também Também aí como tá gravando a tela do celular Beleza? Tamo junto, hein Ó, já vamos tentar subir o capa de longe, mano Vamos ver se pega de longe Vou recuar mais aqui um pouco Não sei onde é que tá ninguém, velho Tô errando aqui o botão Por causa da poção que eu tô pegando aqui Finalizou aí juntos? Já vi lá Tem um cara aqui na direita Tem um cara aí na direita E tem um na esquerda Tomou trilhões Finalizei Cadê esse cara juntos? Não tô correndo com a arma na mão Opa Tomei um capão, hein Tropa Tomei um capão Então bora lá O bom é que pelo menos não acabou a partida Tomei um capão Tomei um capão Foi um ebook vai demorar mais uma partidinha aí pra gente Tamo junto, hein Já vamos testando aqui Vamos pegar um gelinho Aquele jeito Tá bom demais, galera Eu tô gostando dessa nova atualização Tá bacana, tá legal E vai ficar melhor ainda Com o modo aí Contra squad rinqueado, mano Vai ficar top, hein A maior limitação que não tá em dia Não, galera Eu tô pegando, sei lá Mais ou menos assim Eu tô tentando de jogar assim Mas tem problema não O gelzinho tá saindo Já vamos pegar aqui Eita Troca Vamos estabilizar aqui Cadê ele? Teste tão aonde, hein Tomei coutinho, gente Tomei coutinho, gente Tomei trilhões Tomei trilhões O cara tá vindo aí, né Puxi Eita, galera Ah, só tem aquilo ali Ele tá onde? Acosta Mano, eu tô errando aqui o botão Tô errando aqui Eu tô errando aqui, mano O botão de atirar Bora aqui Vou afastar mais aqui, troca Pra ficar melhor de eu atirar Vou pegar Mano, vamos tentar finalizar logo Essa nova arma é muito boa Mas Vamos pegar aqui Não, pode deixar sair mesmo É bom que tá tendo mais É, mais partidas aí Vai ficar top aí Então, tropinha Vocês podem ver aí O Redmi Note 8, mano Tá filé Tá bacana Tô jogando aqui com meus irmãos Então tá top demais Vamos embora lá Agora sim Vamos embora Deixa empatar não, hein Bora lá O Contra Squad Que tá acirrado Os caras lá também são bons Não pode tirar o mérito dos caras Mas tô errando também De mal o botão, velho Que de atirar, velho É doido Mas geralmente eu não erro não Porque eu pego assim, velho Aí não ia dar pra vocês verem Pra vocês assistirem Então Tem que jogar totalmente diferente aqui Mano, acho que os caras já pegaram lá o meio Ó, tô falando Mano, os caras lá Lá na fumaça lá, velho Fica aqui mesmo, né Eita, mano Fui pra um lugar que eu não queria Aqui eu não vou ganhar nada aqui Então bora lá Bora aqui O negócio tá complicado Ah, mano Quando eles desceram Já era, hein Só tem dois Capinho aqui Finalizei Só tem mais um Boa Isso aí, tropa Então já deixa aquele seu like Inscreva-se no canal Tamo junto a nós, hein Foi acirrada esse Contra Squad Foi muito top Ih, galerinha Tamo junto a nós É só uma nova atualização Tá bem legal Gostei demais Não tá dando tanta queda de frames Acho que tá boa Veio um pouco pra ficar mais pesado Mas tamo junto a nós E ó Foi top, hein Foi insano, tropa Então tamo junto a nós Valeu Vou deixar o canal do meu irmão E na descrição do vídeo Valeu, tropa Muito obrigado mesmo A todo mundo que tá aqui Desculpa aí Tá essa tremendeira na mesa, velho Olha aí É só um efeito especial mesmo do vídeo Tamo junto a nós E fui, hein, tropa Tchau Tchau Tchau